Às vezes a gente pensa, puxa, eu escrevi para mim, estou imaginando alguém como eu. É um bom ponto de partida para você saber com quem você está falando. Pessoas parecidas com você, pessoas... Isso tudo a gente identifica numa análise de nicho. Existem passos para isso, existe uma forma correta de você fazer isso. Outro ponto, quando a gente pensa em mercado, além do nicho, é a compreensão do mercado, das tendências do mercado. Que esse nicho não é estático. Isso daí já entra mais uma dimensão, quando a gente está pensando no planejamento estratégico. Você vai ter um trabalho danado para identificar o nicho específico do seu livro. E aí você vai descobrir que esse nicho é volátil, ele muda. Esse consumidor, ele muda de preferências ao longo do tempo. Os interesses mudam, o comportamento dele muda. Isso reflete... A moda?